E aí pessoal, estamos de volta com o nosso canal Novo Mundo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a economia de energia. Você apaga a luz quando você sai dos cômodos na sua casa? Duas amigas prontas para mudar o mundo. Sempre que podem, elas publicam vídeos na internet com dicas de sustentabilidade. E o exemplo já começa dentro de casa. Aqui a gente mudou a lâmpada, né? Aqui na sala é LED, por exemplo, que reduz 95% de economia na conta de luz no final das contas. Sempre tira os aparelhos da tomada, assim, não deixa, ou deixa em stand-by ou tira da tomada. A gente tenta aproveitar ao máximo a luz solar. Mais do que economizar na conta de luz, a ideia é preservar o meio ambiente. Agora a gente está na época da bandeira vermelha. E a bandeira vermelha, ela não só, ela aumenta o custo da energia, né? Só pesa no final das contas, na conta final. Mas também você, ela está na época da bandeira vermelha porque estão usando a termoelétrica para poder, que o nível está muito baixo dos reservatórios, porque não choveu, né? E aí eles acabam usando outras fontes de energia que são extremamente poluentes. A termoelétrica é bastante poluente. Eu acho que tem essa questão realmente da energia, de onde vem essa energia, porque se eu estou usando demais, se eu estou usando de menos. A gente começar a avaliar, né, dentro da nossa mente, o que que, quais são os meus impactos, né, como pessoa. As lâmpadas de LED também são as mais recomendadas pelo Inmetro. São lâmpadas que, comparativamente às lâmpadas incandescentes, gastam oito vezes menos energia para gerar a mesma quantidade de luz, com uma proposta de durabilidade de até 25 vezes mais. Além de trocar as lâmpadas e tirar os aparelhos da tomada, optar por produtos mais econômicos também faz parte de uma escolha mais consciente. Por isso, na hora de escolher um eletrodoméstico, é sempre bom observar o selo do programa brasileiro de etiquetagem. A principal orientação é dar preferência aos produtos com a classificação A, em termos de eficiência energética. São produtos que demonstraram possuir uma melhor relação custo-benefício na hora de consumir energia e gerar, executar a tarefa que se espera deles. Marlon, que nunca foi de observar o selo de energia, diz que agora vai ficar mais atento. Vou passar agora a visar mais nessas coisas, porque eu não sabia, porque eu sempre olho pela beleza.